Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará A sombra do Onipotente descansará Estou guardado nas mãos do meu Senhor Estou guardado nas mãos do meu Senhor Estou guardado Estou guardado nas mãos do meu Senhor Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Estou guardado nas mãos do meu Senhor Estou guardado nas mãos do meu Senhor Estou guardado Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Oh, 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 oh Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, oh, oh, oh A sombra do onipotente descansará Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do onipotente descansará Estou guardado nas mãos do meu Senhor Estou guardado nas mãos do meu Senhor Estou guardado Estou guardado nas mãos do meu Senhor Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do onipotente descansará Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do onipotente descansará Estou guardado nas mãos do meu Senhor Estou guardado nas mãos do meu Senhor Estou guardado Estou guardado nas mãos do meu Senhor Estou guardado Estou guardado Estou guardado nas mãos do meu Senhor Estou guardado nas mãos do meu Senhor O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão convidado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não fico mais Tô exausto em comer Tem dias que o peito aperta Tem dias que o pato pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais Eu sinto o teu vento soltar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tô dando conta do lugar De braços até o som Coração tem de detravar Uma coisa que deixa em mim Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Deus pode o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Deus pode o meu ser Eu sinto o teu vento soltar A tua glória se manifestar Eu sinto o teu vento soltar E não sai mais da frente-os Eu sinto o teu vento soltar Da frente-os De dentro pra fora Depois tuar mais E aceitar Eu sinto o teu vento soltar Tu caram a pintar Tchau, tchau. Tchau, tchau.